Remédios naturais caseiros para parar de fumar? É fundamental vencer a batalha psicológica contra o cigarro. Para isso, busque o apoio de pessoas próximas e acredite que é possível. Você e a sua saúde só tem a ganhar ao acabar de vez com esse hábito tão prejudicial. Parar de fumar é certamente uma tarefa muito difícil, mas não impossível. Você sabia que existem alguns remédios naturais caseiros, que podem ajudar nessa dura batalha? Assim, aqui iremos discutir algumas dessas formas. O ideal é combinar estas dicas com outros métodos de sua preferência. Além disso, é fundamental vencer a batalha psicológica contra o cigarro. Para isso, busque o apoio de pessoas próximas e acredite que é possível. Você e a sua saúde só tem a ganhar ao acabar de vez com esse hábito tão prejudicial. Remédios naturais para parar de fumar aveia O consumo de aveia é capaz de atenuar os sintomas de abstinência e reduzir a necessidade de fumar? Isso porque ela contém substâncias químicas, que ajudam a diminuir os níveis de estresse. Além disso, ela fortalece o sistema nervoso, combate os radicais livres e a pressão alta. Todos esses benefícios são fundamentais para alguém que está lutando para deixar de fumar? Ademais, a aveia é rica em fibras, ômega 3, potássio e folato, e sua ingestão contribui para reduzir o colesterol ruim e o risco de doenças cardiovasculares. Pimenta Cayena Entre seus muitos benefícios, a pimenta Cayena é um excelente remédio natural, para quem quer parar de fumar? Entretanto, caso não goste muito de pimenta, tente acrescentá-la à dieta aos poucos. Ginseng Estudos mostram que esta planta medicinal previne a liberação induzida pela nicotina, o neurotransmissor dopamina, o motivo pelo qual, os fumantes sentem bem-estar após fumar um cigarro. Assim, adicionar uma colher de chá de pó de ginseng ao cereal, ou a batida no café da manhã, irá contribuir para diminuir a necessidade de fumar ao longo do dia. Valeriana Esta planta medicinal, também conhecida como erva de amassar, possui propriedades sedativas e é largamente usada, para ajudar pessoas que sofrem com a ansiedade, o estresse e a insônia. Além disso, ela também atua como um relaxante muscular. Dessa forma, beber um chá de valeriana, uma vez ao dia, pode ser uma ótima opção, para lidar com muitos dos sintomas com os quais quem está tentando parar de fumar sofre. Isso porque ele acalma o corpo, reduz a inquietação e lhe ajuda a dormir melhor. Cenoura A cenoura possui carotenoides, que não só ajudam a parar de fumar, mas também contribuem para reduzir o risco de câncer. Além disso, ela é uma ótima opção para nos distrair, quando surge a vontade de fumar um cigarro. Assim, compre um pacote de cenouras, Babi, e coma algumas lentamente, quando estiver lidando com a abstinência. Leite De acordo com um estudo recente feito pela Universidade de Duque, o leite pode ajudá-lo a parar de fumar? Isso porque ele deixa um sabor na boca dos fumantes, que os faz perder a vontade de acender um cigarro. Além disso, ele é rico em proteínas, que fornecem uma energia extra, para quando nos sentimos desanimados devido à necessidade de nicotina. De mesma maneira, o iogurte e o queijo oferecem efeito semelhante, e também podem ser consumidos na luta para parar de fumar? Semente de girassol Pesquisadores indicam que as sementes de girassol têm o mesmo efeito em nossa mente do que o tabaco. Por esses motivos, elas são uma alternativa interessante, para quem está tentando largar o hábito. A semente de girassol pode ser levada, como um lanche saudável para qualquer lugar, e ajudar a nos acalmar nos momentos, em que sofrermos com a abstinência. Lobélia Lobélia é uma planta medicinal também conhecida como tabaco indiano. Ela pode ser importantíssima na batalha para largar o cigarro, já que combate os efeitos da abstinência da nicotina, e é inclusive encontrada em vários produtos destinados a quem está tentando deixar de fumar. Ela possui um ingrediente ativo capaz de aumentar os níveis de dopamina no cérebro, de forma similar ao que faz a nicotina. Por isso, aposte no chá de Lobélia pelo menos, uma vez ao dia para aproveitar os benefícios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.